Live Mundial FM Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, né? Razão e emoção, uma falsa batalha, né, gente? A vida, ela não é preto e branco, né? A gente tem essa coisa de 880, por exemplo. E, às vezes, a gente tem que aprender o caminho do meio. Então, não dá pra ser de um jeito, não dá pra ser de um outro, ou é ou não é, muitas vezes não dá pra ser assim. Então, a gente tem que escolher o caminho do meio, aprender a viver no caminho do meio. Nem sempre tudo é do jeito que a gente quer. Então, se nós não tivermos o equilíbrio entre a razão e a emoção, nós vamos ficar completamente desequilibrados emocionalmente. E, ah, como que eu faço pra me equilibrar emocionalmente? Primeiro, você tem que saber quem você é, como eu falo todo programa. Se você não reconhecer quem você é realmente, a sua consciência, seus valores, seus princípios, de quem você é. E não anular ele por nenhum tipo de pessoa que possa existir na sua vida. Você é você. Então, quando você consegue ser, você de verdade, quando você consegue manter o equilíbrio dentro de você, sabendo o que você pode escolher pra sua vida, o que você não quer pra sua vida, o que você quer pra sua vida, você consegue encontrar aí um equilíbrio entre razão e emoção. Caso contrário, vai ser uma briga. Porque a emoção fala uma coisa, sentimento fala outra. A emoção fala uma coisa, pensamento fala outra. Aí, as pessoas falam, ah, como que eu sei disso? Quando você ouve a sua alma. Porque você pensa e sente. Quando você pensa uma coisa que aperta no peito, dói, você não tá agindo da maneira correta, de acordo com o seu espírito, com a sua alma. Quando você pensa e aqui é leve, então você tá indo pelo caminho certo. Então, a gente tem que sempre ouvir a nossa intuição. Quando você não ouve a sua intuição, geralmente te traz muitos problemas, não é mesmo? Então, começa a olhar pra dentro, começa a sentir de verdade o que você precisa fazer, como você tomar as atitudes corretas na sua vida, o que é correto pra você, pra você conseguir aí atingir o equilíbrio entre emoção e razão. Então, o mundo, ele é bem mais complexo que simplesmente decidirem ir ou não ir. Não é bem assim. Então, a gente precisa realmente olhar por todos os lados, ver o que realmente é importante pra sua vida, quais são as coisas mais importantes que você tem, quais são as pessoas mais importantes que você tem na vida, quais são as oportunidades que você deixou de aproveitar por ficar simplesmente ou só na razão ou só na emoção. A emoção você age muito por impulso. E a razão, quem pensa demais não realiza. Então, você tem que manter o equilíbrio pra você conseguir escolher o caminho certo pra você. O que é bom pra você, não é pro outro, é pra você. Quando está direcionado a você, o outro quem escolhe é ele, pra ele mesmo. Certo? Muito bem. Talvez a pergunta aí que você se faça, né? Por que ter um corpo assim, com tantas sensações, sentimentos, né? Tantos aí altos e baixos, tantas nuances em relação a isso, né? A gente estava até conversando disso antes de vir aqui pro estúdio pra entrar no ar. Só se adquire o equilíbrio no caos, né? Então, a gente precisa viver um caos na nossa vida, viver situações aí de desarmonia. E o nosso corpo físico está aí repleto dessas possibilidades de viver desarmonias. E aí que entra, né? A parte da sabedoria, a parte da razão, aonde ela, de uma forma equilibrada e inteligente, vai tentar tirar você dessa situação. Tentar tirar você ali da clareza aos seus pensamentos, pra você sentir, mas sentir com leveza. Não sentir com peso, né? Sentir aquela coisa que dói, que machuca profundamente, que leva você, às vezes, a um processo de uma doença, de um desespero, ter que buscar o psiquiatra, atendimento psicológico e tudo mais. Então, a gente sempre passa por isso, a gente sempre entra nesses sentimentos profundos, essa dor profunda, quando a gente não busca a resposta. quando a gente simplesmente prefere ficar dando a condição de ser vítima, né, André? E esquece de olhar. Peraí, eu não estou me sentindo bem. Deixa eu ali no meu amigo conversar com ele. Deixa eu pegar um conselho. Deixa eu ler alguma coisa. Ah, vou no terapeuta. Então, assim, você precisa buscar pessoas para esse auxílio, para sair dessa situação. Por isso que nós vivemos todos juntos aqui. Para que um possa ajudar o outro nas necessidades do outro, né? E voltando lá ao começo do meu assunto, o corpo físico, né, a matéria, proporciona todas essas sensações. Ora, nós estamos alegres, ora, nós estamos deprimidos, estamos com raiva, estamos com isso, com aquilo. Então, a gente precisa dessas ferramentas para encontrar uma sabedoria, né? Para vivenciar isso. Olha, eu estou com raiva. Isso gatilha quando acontece isso. Ah, quando eu entro em tristeza, um gatilho é esse. Então, a gente começa a aprender o que nos leva a sentir essas coisas. E quando a gente aprende isso e começa a entender isso, a gente começa a evitar certas coisas, certos comportamentos, certas atitudes. E aí a gente consegue ter um pouco mais de leveza na nossa vida. E aí você consegue buscar aquilo que você planejou para você. Aquilo que você desejou para você. porque se a gente viver todo o tempo da nossa vida aqui em desequilíbrio emocional, em, sabe, aquela situação de que a gente está praticamente lambendo o chão a todo momento, você não vai prosperar, né? E a prosperidade, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, ela está aberta para todo mundo. Então, é uma questão só de você estar bem entre as duas áreas, a razão e a emoção, para você caminhar dentro dessa prosperidade, crescer, conquistar, ter relacionamentos positivos, construtivos, ter uma família, enfim, tudo o que a vida material nos proporciona, né? Só que não pode ser nem de mais um, nem de mais o outro. Aliás, tudo nessa existência aqui, nesse momento da nossa existência, é assim, é um jogo de equilíbrio. hora pesa mais um lado, hora pesa mais o outro. E aí, cabe a nós, né, pertencentes, aí, donos desse corpo emprestado pela essa mãe natureza, tentar buscar esse equilíbrio, tentar buscar aí o caminho do meio, como diz aí o budismo, né, tentar encontrar sempre aquele caminho do meio, não é isso, André? É, e assim, não adianta você ficar aí querendo tirar todos os seus pensamentos, sentimentos, porque vai ser uma luta perdida, né? E aí, por que a gente sofre tanto? Porque a gente não escuta a nossa alma, né? A gente escuta os outros. Então, por que você não tem equilíbrio, muitas vezes, entre emoção e razão? Porque você não escuta você. Você escuta o outro. O outro tem razão no que ele está falando, o outro sabe mais que você, o outro tem mais capacidade que você, o outro, sempre o outro, o outro você fica completamente desequilibrado, né? Então, você não consegue escolher o seu caminho. Porque as vozes da sua cabeça são as vozes do fora, né? Agora, a voz interna que você tem, o seu emo interno, ele sabe. E aí, você luta, você fica na razão, você quer resolver, você quer tirar da frente. Só que lá dentro, você não quer. Por quê? Alguma coisa tem aí que você ainda não sabe. Só que você não consegue aceitar. Aí, você briga, 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 sofre, sente dor e tá lá. O negócio tá perturbando você e você ainda tá querendo ficar no racional. E aí, gente, tudo que você rejeita, vem. Vai ser esfregado na sua cara. Tudo que você não quer, também vem. Então, não foque no que você não quer, não rejeite nada, porque vai vir. E vai vir, vai pesar mais na sua. Pode ter certeza. Então, assim, não minta pra você. Que você mente pra você que tá tudo resolvido e aí, quando você descobre que não tá resolvido, aí a decepção às vezes é maior ainda com você mesmo. Isso que é ruim, né, gente? Porque quando você tem uma decepção com você mesmo, parece que dói mais ainda. Quando você decepciona com outro, dói, não dói. Mas e quando você se decepciona com você achando que você resolveu, você é forte, você é isso, você é aquilo, e de repente você percebe que não é nada daquilo. Aí você volta tudo de novo, porque você tem que aprender mais alguma coisa. E assim, a vida vai jogando você muitas vezes no fundo do poço, no buraco, na dor, até você parar de brigar com essa razão e essa emoção aí e aceitar que tem que ter o caminho do meio e aceitar que você precisa muitas vezes passar por algumas coisas. E é difícil, eu sei que é, mas a gente consegue. Tudo tem um tempo pra começar e um tempo pra passar. Tudo passa na vida. não é pra sempre que vai durar uma dor, não é pra sempre que vai... De repente essa dor pode se transformar em bênção, você não sabe, né? Então a gente tem que sempre estar aberto às mudanças da vida. Não fechar e achar que você mesmo resolve tudo, que não é bem assim. Sim. Outra coisa também, né, uma afirmação que muitas pessoas falam, ó, eu quero matar esse sentimento que existe dentro de mim, né? Matar um sentimento é a mesma coisa que você varrer a sujeira pra debaixo do tapete. Você não tá vendo, mas ele tá lá. A sujeira tá lá, tá existindo, né? Então nós temos, na verdade, é isso que a André falou, trazer isso, viver isso, experimentar isso, buscar um ponto de equilíbrio, um ponto favorável, um ponto onde eu me sinta bem com essa energia, com esse sentimento. Não existe um sentimento arrancado, ninguém arranca sentimento de ninguém. Você equilibra ele, você mantém ele numa área ali da sua vida onde você tem plenitude com ele. Eu sou assim, eu penso assim, eu caminho dessa forma, eu tenho essas sensações. Ótimo. Não há erro nisso. Nenhum. O que a gente tá, ele serve pra gente como eu venho falando, é um processo de aprendizado, um processo de educação do espírito. então a gente precisa ter esses momentos, precisa viver esses momentos, né? Só que pra maioria de nós, a gente tá aquém do conhecimento daquela, daquela situação que a gente tá vivendo. Então ela vai bater, vai gerar dor, vai doer, né? E aquele processo todo. Mas se eu investir um pouquinho do meu tempo, da minha vida, durante esse tempo todo, pra buscar o autoconhecimento, escutar alguma coisa, e se me interessar por alguma coisa, eu tenho algumas ferramentas que eu posso amenizar aquilo, entender aquilo, compreender aquilo. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, o nosso momento aqui, as nossas forças são mais voltadas à conquista do material, à conquista do prosperar materialmente, né? E nós deixamos, muitas vezes, essas ferramentas de lado, né? Nós não paramos pra sentir, não paramos pra nos conectar, não paramos pra estudar alguma coisa produtiva pra nós. Não. Todos os nossos esforços e o nosso foco é voltado diretamente pra desenvolver coisas materiais. E aí, quando isso vem até nós, porque virá, é inevitável isso, faz parte do fluxo do universo, do desenvolvimento, né? Ele vai vir até você e você não vai ter aí as ferramentas pra lidar com aquilo. Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI 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 FMI